O Crash X10 de 19 polegadas é um prato para quem realmente toca forte, toca pesado, mas não abre mão de uma frequência equilibrada, não abre mão da relação entre qualidade e volume. O X10 é um prato que tem um martelamento manual, além da usinagem gradual, que é a relação entre cúpula e corpo do prato. Essa resistência faz com que haja um ganho de volume impressionante nesse prato, que para quem é do rock'n'roll e quer abrir mesmo som em alto volume, o X10, esse Crash X19, é uma escolha interessantíssima. Vamos para o play dele aqui nos grooves. O X10 é um prato que tem um martelamento manual. O X10 é um prato que tem um martelamento manual. O X10 é um prato que tem um martelamento manual.